boa tarde pessoal hoje vou começar o meu vídeo aqui falando pra vocês que hoje é meu aniversário aí eu deixei uma fotinha minha e no início do vídeo porque eu sou uma pessoa sim pensa uma pessoa tímida sou muito tímida pra estar gravando assim falando assim aí eu resolvi tá tirando uma foto minha e coloquei no início do vídeo pra vocês poderem me conhecer tá hoje eu tô completando 36 anos e só tem a agradecer a deus por tudo mesmo aí vamos pro vídeo agora eu quero tá atualizando pra vocês nesse vídeo de hoje aqui olha as falemópolis aqui do meu painel olhei essa aqui é aquela uma que deu três hastes já abriu bastante botões olha como que ela é bonita tem bastante ainda para abrir a minha branca olha essa acha que já está formando os botões ea outra acho dela aqui olha já abriu seis flores aqui eu contei e ainda tem esses botões aqui para abrir essa que eu coloquei que pendurada aqui é aquela minha grandona que tem bastante raízes aérea eu não coloquei ela no painel porque estava machucando as raízes dela que fica lá por trás aí eu coloquei ela que pendurada ela já abriu a lei um botão tá abrindo ainda né e tem bastante botões para abrir olha que linda que ela está muito viciosa bastante raízes olhei pra vocês verem e lá no meu orquidário ainda tem umas três ainda que tá formando os botões aí quando elas começarem a abrir eu vou estar trazendo pra cá e colocando aqui no painel tá aí eu vou gravar outro vídeo agora mostrando esse painel que quando tiver com os botões todos abertos tá olha que linda aí o vídeo de hoje foi esse pra tá falando pra vocês aí do meu aniversário se você gostou deixa o seu like aí pra mim e se inscreve no canal quem ainda não está inscrito ativa e o sininho das notificações que sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal você vai receber o aviso e que tem vídeo novo pra você está desejo a cada um de vocês aí um ótimo final de semana vocês têm um final de semana aí abençoado e até a próxima pessoal e fiquem todos com Deus